Senhor, agora eu quero ouvir o canal do U cantar comigo Que é a caminhota da volta, vamos gritar a eu Aquele jeito Oh, 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 oh E olha o brilho do Tarzan É o meu Que eu sou, que eu sou 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 Que eu sou Que eu sou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você quer dizer? O que você quer dizer? Música 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 Música